ok 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 a gente veio da onde a gente veio daqui né aí temos a porta grande que deve ser o caminho principal é não a gente veio daqui a gente veio daqui vamos olhar o mapa o destino é pra lá então vamos dar uma olhadinha aqui ó a irmã corre não calma filho calma filho tomei na cabeçola ai verdade tem isso mano e aí irmão onde você vai beleza achei que ele ia me bater ainda mano jurei cara eu jurei que ele ia me bater ainda mano o louco o louco que isso nossa senhora que bala foi essa eita aí aí azedou aí azedou corre corre negada meu deus do céu espera aí aí aqui o negócio vai ter que ser moriu moriu de um tiro só para só para garantir né cara que da hora velho eu jurava que o cara ia me bater mano tá vamos ver aqui belezita tem pra lá tinha outra porta para cá beleza beleza ó chave aí mano se pau precisava dessa chave para a porta do castelo nem tô sabendo matando matando o caceta mano ah não aí ferrou aí ferrou sai daqui bom saber é assim que a gente descobre bom saber é assim que a gente descobre não veio do bicho pelo menos né pelo menos mano pelo menos vambora venha bora 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 chega de inimigo né chega né o seu show eita o seu show se usou so ele o né eu não você não vai ficar rindo né Ah, bom Tem alguma coisa aqui? Não Cara, olha o detalhe Disso aqui, velho Mano, os caras fizeram um trabalho Absurdo com as texturas, mano Que isso? Eu já estava me perguntando Quando iríamos nos encontrar Quem é você? Me chamo Ramon Salazar Sou oitavo senhor Desta maravilhosa arquitetura Eu Fui honrado com o magnífico poder Do grande Lord Sadler É, só não pegou o grande, né? Sem chance, mano Mano Parece que temos um rebelde Se você se preocupa Com o seu bem-estar Eu sugiro que você se renda E simplesmente Vire o nosso refém Ô senhor Scott, você pode nos devolver a garota Porque eu temo que você não vale o nosso esforço Você pode morrer Eu nunca vou me tornar um deles Nunca Fica tranquila, Ashley Vamos achar a cura É isso aí Vamos achar essa cura aí, mano Tá Eu estou vendo que esse bichinho O bicho é pequenininho Agora vai ser isso aqui que vai estourar O bicho é pequenininho Mas com certeza que ele vai ser um boss E vai ser um monstro absurdo, né? What? Ah, valeu, hein? Vamos estourar os vasinhos aqui Beleza Gerson Já pensou trazer Resident Evil Sem ser o remake o primeiro? Em live sim No canal acho que não vai dar muito bom, não Mas em live acho que dá pra gente fazer, sim Bom, vou salvar aqui Já vou cortar o... Cortar o vídeo Beleza, beleza Bom, aonde tem um... Voltemos... Ah, ali, ó Caraca, minha sensibilidade ficou doida Pera aí Beleza Ouvir, você já jogou subnautica E se não, você já pensou em jogar Um abraço e salve Cara, o canal ele vai ter muita mudança aí Com certeza Já deve estar até rolando na altura desse episódio Que está saindo aqui no YouTube Mas pra galera da live Vai demorar um pouquinho ainda Mas vai rolar umas mudanças E vai ter vários jogos diferentes aí Vai rolar, vai rolar Completamos a máscara, hein, senhores Completamos a máscara Tá, vamos checar aqui Bela decoração Mas falta algo Tá bom Falta algo Vamos ver o mapa O mapa nos diz muitas coisas Tipo nada É, o destino é pra lá, ó Mas Tá, a gente tem duas portas Provavelmente a gente vai ter que olhar as duas Tem mais algum tesouro aqui, galera? Cara, olha os detalhes disso aqui Uma curiosidade sobre a... Sobre a... As esculturas As paradas aqui Esse jogo se passa na Espanha E muita coisa aqui A Capcom tirou de lugares reais na Espanha E encaixaram nos seus cenários Que não são tão reais assim, né? Tipo, mas Por exemplo, essa parada aqui Existe na Espanha E o cara que fez as texturas Remasterizadas aqui Não é a Capcom É um cara que, tipo Curte mexer com textura Mano, ele achou os lugares na Espanha Ele mora na Espanha, eu acho E ele fez o bagulho com uma perfeição de detalhe Pra um jogo desse E, claro Tem uns easter eggs, né? Tipo, essa cara aqui Não é possível Que é engraçada assim, mano Não é possível Não é possível Mas tudo bem Vambora Vamos continuar Eu vou pela porta da esquerda Primeiro, se for possível Não, não é possível Está trancada com a chave Pelo outro lado Então vamos pela outra porta Porque a gente já tem a chave do leão Pelo jeito, né? Ah, do leão está aberto Beleza Você vai fazer last of us Vídeo online Para aquecer pra dois partes Live acho que sim Vídeo não Parte 2 vai lançar Dia 29 de maio, mano Até lá vai ter muito Resident Evil Tá? Tem um 3 remake ainda Depois do 4 Eu não aguento mais ver você, meu irmão Pera Vambora Tem alguma coisa aqui? O que está acontecendo ali? Tem alguma coisa não muito boa ali embaixo, hein, senhores Olha, olha aqui Aqui, 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 ó Será que caiu alguma coisa? Caiu nada Tá, vambora Deixa de ser Zé Lutinho Over Ah, é aqui o bagulho Tá, vamos ver aqui Capturar Luiz Cera Eu tenho informações de que Cera entrou no castelo Pelo menos não foi no ouvido, hein Por que ele retornaria durante sua fuga? Isso me deixa intrigado Mas nós devemos aproveitar esse momento e capturá-lo Devemos pegar os dois americanos após capturarmos Cera Parece que ele levou algumas vacinas quando roubou nossa amostra As vacinas nós podemos deixar de lado, mas devemos pegar de volta a amostra por ser nosso sangue Eu sinto que há mais alguém envolvido nisso tudo Se a amostra cair nas mãos de outra entidade, o mundo que desejamos não existirá Nós devemos pegar Cera o mais rápido possível Quem é Cera? É o menininho? Não Não tô entendendo É duas galera aí que se odeia, pelo jeito? É duas galera que se odeia? Ouro no quadro? Não, se vocês virem com esse papo de ouro no quadro e não tiver nada no quadro, mano Eu vou matar alguém Vou matar o zumbi ali, ó Tem um bicho ali, ó Tá vendo ali, ó? Viu? Era aquilo ali que eu falei que eu ia matar Ok Ó a chave aí Chave da prisão Eu tô achando que não vai dar muito bom aqui não, mano É, não parece que é aqui, né? Mas algo me diz que eu tenho que olhar esses lugares aqui embaixo Tipo, atirar no sino, talvez? Ah, mas tem a chave pra cá Tá trancada Que porta estranha Uma prisão, talvez? É isso aí Oh my god Tem alguma coisa ali que eu não tô achando muito boa Peraí, eu tinha visto mais itens nesse lugar, hein? Cadê os itens? Ah, era a erva aqui, ó Faltou uma erva vermelha aqui, hein? Tá ok Então, mano E se eu meter bala nesse Se eu meter bala nesse cara Chega aí, Ashley Fica aqui, ó Isso aí Eu tô com medo desse negócio Será que eu dou um tiro nele? Será que eu dou um tiro nele? Acontece nada, brother O bicho é bicho é brabo mesmo Eu sou mais brabo ainda, meu truta O que que acontece aqui, ó Nada Ah Tá bom Ah, o Boverini, véi Vem, minha filha Vambora Deixa esse maluco aí Ah, não Nem ferrando Ah, tem um bagulho nas costas dele, véi Cola aí, cola aí, cola aí Errou Ah O que que você tá fazendo aqui, meu truta? Que isso, mano? Você tá muito rápido Toma na boca Na boca das costas No caso Que atira no sino, mano Vocês tem que entender que aqui é muita bala na agulha, mano Muita bala na agulha, véi Não é, mano Filho Não precisa de sino, não, mano Venha Venha Aí tá na Disney Pera aí Quantas balas eu tenho nessa parada? Não tenho muita, não Taca o fogo? Não sei se resolve Vamos estourar a cabeçola na pistola mesmo, véi Ih, não virou, bicho Não é todos que viram? Achei que era todos que viram Esse cara tá camperando aqui no cantinho, véi Isso aí Boa, arrombado Taca com a mãe Pra ver se quica Taca Aí, humilde Opa Fica aí, escondidinho Atira aí Toma na cabeçola Pera Gastar umas balas, vai Meu Deus Que vez, Golver Tô ficando sem bala de pistola Eu tô achando, viu Vem Vambora Cadê o maluco que tá doente? Droparam nada, véi Mano, o que esses caras ficam gritando Torresmo, Torresmo Eu tô com fome, véi Vem Então, né Os caras ficam no Torresmo aí, mano Torresmo Os pontos do canal aí Na live aí Pra você comprar coisa na lojinha lá De grátis De grátis Ah, fêmea Peraí, peraí, peraí Já vamos Já vamos aniquilar esse maluco Que eu não gostei dele Não gostei dele Ele apontou o dedo pra mim Não gostei dele Esse aqui, ó Então Então Já quieto Já quieto Que eu Fiz caca Aí está Só falta tu? Achei que tinha ma... Ah, não Tem dois Torresmo 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 Putz, aí ferrei Corre Torresmo Torresmo Atrás de ti Imbecilho Morreu? Vamos parar de vingente Corrente aí, né Para Tem mais caro Eu tô ouvindo corrente É só os Torresmo, mano Aí eu me ferrei Porra, mas deu na menina Porra, mas deu na menina mesmo Ah, velho Ó, essa mina é muito burra, velho Por que que ela caiu, mano? Não aguenta nem uma maçãzada na cabeça, mano Só porque tem uns espinhos Porra, ah, voltou Ah, pelo menos agora eu sei que eu vou usar menos Menos granadas Erro o tiro mesmo, demônio Ah, mano Ah, mano Essa mina é muito doença, velho Essa mina é uma doença, velho Ah A boca Não tem jeito Eu vou ter que tacar uma bomba aqui, velho Oh, Ver Ajuda a nós, mano Ajuda a nós, mano Ah, mano Não, 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 não Não pode errar esse tiro, velho Oh, Ver Oh, Demônio Você bateu na menina de novo Agora eu fiquei nervoso Ah, na moral Não vou nem fazer Eu vou ter que gastar uma erva nessa menina do capeta Ela não vale isso Ela não vale uma erva Ah, de novo, mano Vocês botam a fé nisso? Não, não, você não fez isso agora, Leon Corre agora, né? Corre agora, né? Corre, eu vou ter que gastar Torresmo, torresmo Torresmo, torresmo Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Tô calmo, eu tô calmo. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não sei o que tem nesses corredores aqui, velho. Sai de perto de mim, mano. Tem alguma coisa aqui? Não, não. Não, não. Deve ser isso, né? Ah, claro. Ah, imbecil. Meu Deus, gente. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? É um absurdo isso. É um absurdo. Espera aí, que agora... Então, né? Chega! 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 Acho que chega, né? Vem! Vem, mulher! Pra que diabos isso serve? Acho que só há um jeito de saber. Quem irá operar? Claro que vai ser ela, né? Porque certeza vai começar a vir um monte de cara. É óbvio. Óbvio. Torresmo. 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 Vai morrer! Ah, mentira, mano. O bagulho é um bumerangue, velho. É mentira que o bagulho é um bumerangue, mano. Nem ferrando, velho. Nem ferrando, mano. Eu nem vou chegar perto de você, cara. Vou nem chegar perto, mano. Ah, não vou nem. Ah, não vou nem. Torresmo. Deixa eu já recarregar as armas aqui, velho. Bora. Cara, que partezinha... Chato ou nildo, hein? Ah, da hora, da hora. Desafios. Amo desafios. Meu Deus, eu larguei ela lá. Eu larguei ela lá, velho. Meu, olha o nível de detalhe disso aqui, velho. Mano, pelo amor de Deus, minha cabeça, eu vou sonhar hoje. Eu vou sonhar hoje que eu vou... Tá. Vambora. O que que eu peguei? O que que eu peguei? Oh my God, um spray. Pela primeira vez. Tá, alguma coisa me diz que... Eu tô ferrado. Deixa eu ver o mapa. Tá, é tudo aqui. Aqui é a água mexendo os quadros, então. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Vai lá, minha filha. É, eu tô vendo outra coisa. Acabei de ver só calcinha, minha filha. Não enche o saco dela, não, mano. Ah, mano, pra que isso? Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah tá. é só não né o meu deus aí eu errei o que sei vem filho só vem só vem que aqui é muito capa no free fire meu querido aí o mouse ficou doido bora acabou não é nóis ah eu tenho que te pegar ainda olha a alturinha bora mano muito bonito aqui viu cara olha os quadros mano é tudo igual beleza peraí deixa eu pensar aqui eu tenho que recarregar essas armas bora que bagulho louco que bagulho louco velho iluminati parece que aqui é um lugar só porque eu tô falando que é de boa vai acontecer alguma coisa eu tô com medo do caramba de andar aqui velho ai obrigado nunca fiquei tão feliz em te ver mano beleza truta nunca fiquei tão feliz em te ver mano vamos limpar essa sala vai nossa 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 um baú pra me dar uma granada ai tá na disney vamos lutear tudo aqui vamos lutear tudo luteando tudo tá pega mano que susto mano tua loja é aqui brother você tem um milhão de irmãos não tem não é o que eu tô achando eu acho que você tem é tudo seus irmãos velho melhor pontuação quatro mil pontuação do que cara eu não vou nem perguntar não vou nem perguntar vou nem perguntar tem mais alguma munição aqui alguém falar aí no chat que eu deixei munição pra trás onde eu deixei munição pra trás cês tão louco olha aqui ó onde eu deixei munição pra trás carajo peraí deve dar pra abrir tudo isso aqui eu não vou mexer em nada mano eu vou é fazer o save ali mano só pra garantir o save né mano vai que cai a luz aí né vai que cai a luz né mano esse cara tem alguma coisa oxe do nada do nada o cara não fala mais português verdade agora eu posso vender a máscara né tá com os três bagulho nossa 20k véi valeu o que vai comprar não tem nada demais cara essa broken deve ser muito boa né ela deve ser tipo a sniper sem mira né mano os caras só esqueceram de traduzir essa parte só esqueceram só esqueceram tá beleza se tem alguma coisa aqui cutscene você tá bem é aí tá na disney mano nossa vai sair espinho do lado dela se liga beleza beleza ah olha vou falar pra você que eu nem fiquei triste eu vou salvar você falar pra vocês que eu nem fiquei triste mano nem fiquei triste espero que eu nem veja mais ela ah ah mano do céu eu acabei de salvar vamos salvar de novo vamos salvar de novo porque eu sou desses né véi ah beleza olha lá olha lá olha lá olha lá o que aconteceu parece que a transmissão caiu é o coronga mano cortamos a linha nós não queremos que fale com ninguém sobre informações desnecessárias me fala onde está a Ashley ah então ela caiu em uma de nossas maravilhosas armadilhas nós garantimos que iremos encontrá-la não se preocupe com ela não ah sim consultei meus miseráveis insetos para se exercitarem lá embaixo nos esgotos valeu eu vou matar os seus bichinhos porque essa conversa já está me enchendo o saco estou ansioso para o nosso próximo encontro em outra vida ok 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 e aí e aí e aí O que é isso?